São jogos paralímpicos, vimos a questão da alimentação. E a mulher também vai falar pra gente mostrar alguns trabalhos que ela desenvolveu com as curvas dela. A mulher também vai falar pra gente mostrar alguns trabalhos que ela desenvolveu com as curvas de 32 e de todos os 33. Eu já falei anteriormente que quando produzimos revistas e jornaizinhos com foco nos esportes, mas também com curiosidade sobre os países e os cidades. Quando passam tempos, tem notícias e tem outras questões importantes que as turmas foram organizando e elaborando no ponto das aulas. Parabéns, então, a gente se viu.